Olá, fala a Nenny Sims, olá, é o Lara Croft Edming e estamos aqui para mais um gameplay de Os Sims Histórias da Vida. No meu computador, dentro de algum tempo eu vou fazer gameplay sozinha, mas agora é com ele. A história da Nossa Senhora Rita Hortense, olá, que foi viver para a terra das tias. Está só meio fonte. Vamos lá. Queres por outras coisas que são as origens? Não, é que ela vai por a origem. O cabelo, eu também gosto. Uma vez fiz um assim, assim, ela tinha-se nove amantes. Quantos? Nove, e havia um que estava sempre a ligar, um negro. Estou longe disso. Pois está, ele está muito longe disso. Ok, esses... Ah, limos, nós parámos no último episódio, nós parámos quando eles vieram para a nossa casa e não sei o que temos de fazer agora. Agora, vamos por isso, o jogo a correr, eles estão a fazer conversinhas da treta, por isso, não sei dizer, não sei dizer, não sei dizer. Parece que este encontro está a correr bem, mas com uma exceção. Mas não é importante. Vou avançar. Chegou o momento de atacar o Miguel Silva. Está ajudando. Ela quer um beijo dele, calma. Ela quer um beijo dele, calma. Ela quer um beijo dele, calma. Fogo, olha. Fogo, olha. Fogo, subiu. Atacar. Ela quer atacar. Boa, ele está, tá. Parece que este encontro está a correr bem, com uma exceção, mas ela não é importante. Vou avançar, chegou ao momento de atacar o Miguel Silva. Sica, para se produzir o senhor, o senhor, o senhor, o doutor Miguel Silva. Então, vamos, aqui vamos buscar sugestão. Vamos, vamos ajudar o abraço. Um abraço, um abraço, um abraço. Fiz muita conversa, não ligava. Sim, 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 fala, fala, fala. Peço imensa desculpa, sai à frente até demasiado. O seu abraço é especial. Namoriscar, dizer tesouras, namoriscar e cantar. Abraço88, falar, conversar. Adeus. Sim, sim, sim. Ok, agora sou eu que estou jogando. E pusei a neném, sim, que foi jogado. Estamos hoje, aqui, nesta gameplay. E vamos anunciar que vamos fazer um filme sobre a história da Belly de Mortimer, chama-se True Love e vai ser muito lindo e vai ter algum, e não é só uma história, também vai ser um, não é bem um conto de fadas, mas vai ter grandes problemas. Depois nós vamos lançar o trailer daqui a alguns, daqui a alguns dias. Dias ou menos, não sei. Oh, mas diga-me. Ando lá, deslado de tessuras. Ah vai, continua a ter tessuras e saluras. E o telefone tinha de tocar. Pai, é a Siona. Ai que chata mesmo. É a Siona cara de coelho. A sediar? Uh, sustão. E agora o problema fiz 60 anos. Ah, já está. Como é que ela se deve ir na minha própria, na casa da minha tia? Assim que arranjarmos coelho, senão vai saber o que é bom. Ok. Chora bebê, chora. Ei, voltámos ao tempo do chora bebê, chora. E soltar. Irrita, aborrece. Na minha casa, não. Despesar que esta é a casa da Joana. Ah, o que caraças... Sim, ainda morrisco. Mais tarde. Expulsa essa porcalhosa de casa Para de chorar E deixa eu ir à luta Para de chorar Expulsa-a de casa uma vez Obrigado Bater Toma lá vai Fia isto no cu Borraram-me Nem penses que isto fica assim Eu ainda não acabei Foi por isto Que eu vendi Aquela coisa de flores Que ela nos deu Esta coisa horrenda Agora de tutti frutti Mas chama-se tutti frutti? Água tutti frutti Ok Weird Eu já não Eu já não Foi por isto que tu vendeste aquilo da explodida Não porque ela é uma estúpida Isto 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 vai ensiná-la a nunca se meter com a Rita Olho negra hortense Que lindo nome Concordo Ok Agora vamos fazer um Agora o que é que nós vamos Aquela pequena inconveniencia Vamos Agora Agora vamos limpar estes pratos que estão aqui a mais E vamos servir o jantar Vamos servir o O que? Esparguete Eu estava a pensar nisso Nós já voltámos de Londres Voltámos hoje E pronto isto foi um gameplay especial Que nós nos apreciamos fazer E pronto e ela vai comer E eu também Ele estava lá E bom O que é que eu deixo? A tia Sara não voltou Eu vou Lê como vai ser A tia Sara não voltou Mas enviou-me um e-mail Para avisar que estaria fora durante alguns dias Com quem ficará ela? Felizmente não me senti muito sozinha Porque comigo ela veio fazer uma visita Uma visita Uma visita em Peras E felizmente a Ágora também Ele irritou-se comigo Irritou-se comigo porque soube que estava sem simpática comigo Algo bem não era só simpática Mas isso não interessa Eu me chego que não sou pessoa para acelhar insultos A vaca estúpida Mh 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 Vaca mh Sim boa Fala sobre a TV Fala sobre a TV O do segredo Mh Não eu odeio a casa dos segredos Já não existe Já eu odiava isso E as minhas amigas preocupavam-se Muito com isso Com isso Ok temos que os bolsos só de casa Não Já eu tenho que ir para casa Adeus Miguel Foi muito querido Deixa-o não briscar Latiado Deixa-o assediar Vai Consolhar Diz adeus 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 queridinho Pronto, ele já se foi embora e agora ela vai dormir e voltamos já a seguir. E então voltámos. Agora vou ser eu a controlar. É sim, claro. Põe-me lá a comer. Comer? Sim. E é, aquela coisa está nojenta. Vamos primeiro limpar isto, não é? Sim. E a seguir... Se não, pelo afinal, cereaisinhos porque é a coisa mais rápida que se propõe aqui. E é, depois eu estou a preparar isto. Doutora Rita. E as frutas. Isto, agora a mãe vai aparecer aqui um loiro que gosta dela. Não vai? Sim, vai. Já tinhas lido a história? Ah, tu já me tinhas contado a história só que eu já não me lembro de metade dos promenores. Mas eu sei que vão haver cenas muito giras. Muitos giras? Pois, espera-te a ver-se. Pois, dizes-me o que é que é giro. Vai-te ligar no despertador. Já, dá-me a guitarra. Estudei essa bocadinha. E agora ela vai para o outro galho. E voltamos já a seguir. E a Rita voltou do trabalho. Como estagiária. Hoje foi o primeiro dia dela de trabalho. E depois... Então... Volta do livro. Hoje ganhou dinheiro. Ok, agora... O que é que tu precisas? Um corte. Tu precisas. Põe-lhe a fazer xixi e ir à casa de banho. E a outra irá fazer... Nada, nada, nada. E aí estás para aí a... Relinchar como um cavalo. E depois põe-lhe também ela de novembro. Dois. Parece que não está no gel simples. Parece que não está no gel simples. Não, isto é... Não, isto é o Windows 8. Não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. Este problema corre em jogo. Mas vou telefonar a fiera fortuna. Para ver o que ela anda a fazer. Será que não será um entregue? Se tu faz isso... Despeço só... Ok, vamos começar a chamar para a dona Fiona. Não, eu não... Não, eu não estou falando para o Cheguegue. Coitada. Eu também não lhe chamas-se Fiona. Não é uma benculpa. Eu não lhe chamaria Fiona. É mesmo que foi a cara de um coelho. Com unidade. Era falar, sabe? Tenta falar outra vez, já. Tu não faças as coisas como deve ser. Tu tens de seguir exatamente o que está. Ok, vou ficar para cima. E não me critiques. De criticar tudo o que tu fazes. O Carlos Ataide instalou-se nos... Deixa-me... O Carlos Ataide instalou-se nos 4 canos há 2 semanas atrás. Antes de ti. Ai caramba! O Carlos Ataide! O meu namorado da escola! Que coincidência! O que será que ele vem fazer aos 4 canos? Agora é 5 anos! Nossa! Ela tem que limpa o picado aqui a voar. A limpa lá isso. Ok. Já saímos com o Carlos Ataido. Tá a Taido. Atua-se. Queria se suicidar. Pronto e acabou o teu fenêmen e agora ela vai fazer qualquer coisa de santo. Põe-lhe a fazer comida também, claro. Faz lá. Lá. Almoçar, só lá do chefe. Depois põe-lhe a ver a visão. Põe-lhe em face de folhote. Despeso as tuas cantorias. Porquê? Porque são horríveis. As tuas são piadas. Aham. Põe-lhe a ver a televisão depois para lá. A diversão. A diversão dela. Sim, sim. É assim. Não queremos saber se está um avião a filmar a cidade. Ah, eu já despovo. Vou entender. Já tenho que parar de pensar no Carlos. Já sei. Vou convidar o Miguel para jantar no Café das Estrelas. Mas isso me devia parar de pensar no passado. Certo? Espera aí. Isso é treta? Já sabemos isso. Exatamente. Sim, sim. É ele. Está bom, está bom. De final para... Sim! Acho que é assim, não é? É. Convidar? Não. É convidar para por fora. Por isso temos que fazer. Transporte. É isto. Convidaram-te para o auto comunitário. E é essa. Essa pessoa. Ok, podia-me chamar a tia para o auto comunitário. Põe-lhe a beber um café para ela estar com um pouco de energia. A tia para o auto comunitário. Não é? Não é? Que é um hero? que é que rapidamente então terão 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 tanto a que esta música aceitava mas se alguém está ali um par não parece não parece que era uma música de empacotar sim agora 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 ele vai controlar então chegámos a mercado estrelas por efe talvez o miguel queira jogar uma partida de jandarias comigo antes de andar embora eu tenho sido capitã de equipa de jandarias de liceu vou deixá-lo pensar que ganha ok vamos jogar lá as setorias vai lá jogar treinar pedir ou coisa para participar como é que ele está aqui pedir para vai a chamar ok esta parte é bastante seca então as notícias dos sims quase são tão fixe já viram como é que criar os sims tão tão fixe já vai ser adorando brutal estou tão emocionada estou tão empolgada bem que será aquela comida é melhor a gente dar-me com o miguel antes que comece a babar-me toda para cima dele por causa da fome claro 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 sim também vai acreditar nisso vou cair mesmo nessa partida querida olha são sempre velhos que estão aqui no balde velhos com um pendiato estúpido oceano é o senhor oceano parabéns parabéns está a prima ganhou um ponto vamos lá ver se ela era boa sim sim era muito boa ia ser uma coisa boa isto fica com a mão encolheirada vá como é que ele está vês-o chamar acho eu estou ele não está ali olhar para as estrelas oh ele queria dar carita caritinha caritinha o senhor hortense ai temes de ter do lugar mas que é isto ok temes de ter sentado ah bah anda lá venha tentar comigo querido deixa eu só sediar um bocadinho e depois vais ser pronto pronto já está já estão aqui sentados os dois fofinhos amorosos queridinhos lindinhos oh lindinho oh lindinho vêm lá isto está muito certos pedi para todos queres pedir o que? um salmão um salmão eu é a coisa que eu mais adoro salmão comalho e salmão greado eu uso salmão e um salmão mas não fica mais é o fraco é salmão greado eu uso tanto realístico por acaso e ai aquele modo do bebe é tão lindo é horrível olha cá agora vamos pedir um bolo só para engordar um bolo que gostaria de pedir no final não é vamos vamos esse ser a ver se ele é bom ou é mal já não não vejo se ele é bom ou é mal dinis canelo já acabou para pagar o jantar paga lá o jantar paga a conta paga a conta uuuuuh deixa-me só ver Vamos lá, só fazer uma história. Um jantar salva delicioso. Não se fizer um ambiente ou comida, mas estou, portanto, a parar sobremesa ao estilo de Miguel. O mesmo com a Ticabigado que coroa ao vestido da noite na perfeição. Só espero não estar assim demasiada desvida. Estilo sobremesa. Já, já comeste uma sobremesa. Mas pronto, vais engordar um pouco, querida. Vais mesmo engordar, é gordinha. Vais, queridos. Um grande momento. Um grande momento desta série. Já está, lá está. Fofinhos. Fofo. Fofinhos. Fofinhos. Então, e aqui vamos parar. Vamos parar. Vamos só levar para casa. Olha uma prenda. Vamos pôr logo... Uma rosinha. Uau. Um beijo maravilhoso. E uma linda rosa de um homem tão giro. Nem lembro como é que ele se chama. Opa. Provavelmente eu devia estar a ir para casa. Aos riadoras desta rosa. A sua beleza se estiver para casa. É só a inferior à tua. Estrela. Tive um encontro maravilhoso com o Miguel. E depois o Ananésimo vai continuar. Pronto. E vamos para casa. Sim, vamos para casa. A sério. Sobremesa ao estudo francês. E depois... Não me estive bem essa. É que... É que... É que... É que France... É que France é um país muito romântico. Eu sou eu. Talvez. E... É... E... Eu dirijo. Eu sou eu mentira. Tu foste subir em cima na costa? Não. Tu foste? Não. Não sei. Não sei. Uau. O encontro foi perfeito. Ah, Gabi, agarra. Desmai. Sim, desmai. Só que é para dormir, não é? A tua energia... Oh, não. Não estava assim. Ah, sim, está. Parabéns. E a história do Vicente. Agora as duas histórias são disponíveis no meu nome principal. A história da Rita está apenas a começar. Mas sinta-se à vontade para visitar a Vicente. Como? Quando quiseres. Eu não quero saber a história do Vicente. Vai jogar a história da Vicente também. Vá. Mas é a seguir. É a seguir. Ela depois, quando acabar esta história, ela vai. Então... Vamos só pô-la a usar isto. E a usar aquilo. E... Vai tomar banho. E vai dormir. E... Volte. Ela voltará no próximo episodio. É nem assim, claro. Porque ao chegar não vou estar cá. E vou... Ai. Pronto. 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 Já começou. Uma... Acordar. E vais... Para... Ai. Que coisa tu. E pronto. E acabamos aqui. Adeus. Até à próxima.